Olá, sou Luciana Tano, sou farmacêutica, trabalho como bioquímica, sou docente e coordenadora do curso de farmácia da Faculdade de Ciências da Vida. Pensar numa carreira profissional sempre é motivo de dúvida, seja para o aluno que está deixando o ensino médio ou mesmo para o adulto que gostaria de modificar a sua realidade profissional. Pois é, e por que pensar em farmácia como sua formação superior? Por que pensar em farmácia para sua formação profissional? A farmácia é uma ciência milenar, que vem ao longo dos anos de forma dinâmica se adequando perfeitamente às novas tecnologias e sempre será um curso em ascensão, dada a importância do medicamento e da medicalização na vida das pessoas. Também é um curso com uma grande quantidade de áreas de atuação do profissional, seja na área do medicamento, que é uma área exclusiva do farmacêutico, desde a concepção da fórmula, o desenvolvimento da formulação, a produção do medicamento, o controle de qualidade, a dispensação e o acompanhamento clínico do medicamento no organismo das pessoas. Além disso, nós temos mais de 135 áreas afins à formação específica do profissional para sua atuação, entre elas as análises clínicas, a toxicologia, a bromatologia, o controle de qualidade de alimentos, a cosmética avançada, dentre tantas outras. Em Sete Lagoas, nós temos a FCV, que possui excelência na formação farmacêutica, é pioneira no ensino da farmácia, tem uma equipe altamente qualificada para te receber e toda uma estrutura de um curso nota 4 no MEC. Por esse motivo, eu te convido a conhecer um pouquinho mais, de forma mais profunda, a formação farmacêutica, por meio de uma live que ocorrerá nas mídias sociais da Faculdade de Ciências da Vida, no dia 23 do 11, a próxima segunda, às 20 horas, onde, por meio da experiência de vários ex-alunos que atuam nas mais diferentes áreas da farmácia, você poderá tirar as suas dúvidas, interagir e se decidir com o futuro farmacêutico. Para aqueles que já se decidiram, eu convido a fazer a inscrição para o nosso vestibular, que já estão abertas pelo site da faculdade. Tenha coragem, mude de vida, não perca tempo, venha ser farmacêutico pela FCV. Te esperamos de braços abertos. Tchau.